Na madrugada de hoje o Batalhão Ambiental apreendeu 700 quilos de carvão ilegal. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. A ação foi na barreira da M010 que liga Manaus a Itacoatiara. A carga estava em uma Kombi sem documentação obrigatória para comercialização do produto. O condutor prestou depoimento no 15º Distrito de Polícia e vai responder em liberdade por crime ambiental. José Newton da Silva Costa e Everton Fonseca foram presos na manhã deste sábado no Alfredo Nascimento, Zona Leste de Manaus. Com a dupla, a polícia apreendeu 138 trouxinhas de entorpecentes, entre ox, pasta base e maconha, além de uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado no 7º Distrito Integrado de Polícia. Os dois vão responder por tráfico de drogas e já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. A empresa TAP Linhas Aéreas cancelou dois voos Manaus-Lisboa, pelo menos até segunda-feira. O motivo, de acordo com a companhia aérea, foi uma greve dos pilotos que começou nesta sexta. A empresa informou que vai prestar toda a assistência aos passageiros e vai atualizar no site as mudanças necessárias durante esse período de paralisação. E olha só, ontem à noite, um homem que dirigia uma BMW bateu em um carro estacionado na estrada da Ponta Negra. Segundo a Polícia Civil, o condutor dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. Testemunhas disseram que ele estava participando de um racha. O motorista não teve o nome divulgado pela polícia. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital 28 de agosto. Na manhã de hoje, uma casa de câmbio no Boulevard foi assaltada. O detalhe é que os assaltantes fugiram a pé. A estimativa do prejuízo é de mais de meio milhão de reais. Outras informações com o repórter Fred Rocha. Segundo informações, era por volta das nove horas da manhã, quando os três assaltantes entraram no câmbio e anunciaram o assalto. Para cometer o crime, eles renderam os funcionários. O rapaz passou por cliente, no caso a moça chegou primeiro, um atrás do outro. Com mais ou menos cinco segundos que eles entraram, eu estava aqui fora sentado e o rapaz que saiu, eu disse, a moça está te chamando. Aí eu entrei. Aí eu perguntei a ela, eu disse, não estou te chamando não. Aí eu olhei para ele e foi quando ele anunciou o assalto. Não fica quieto aí, é um assalto. Essa foi a primeira vez que o câmbio foi assaltado em 25 anos. Estima-se que o valor levado gira em torno de 500 mil reais, mas a informação não foi confirmada pelo proprietário. A mulher que participou do assalto já foi identificada por meio de imagens de segurança da câmara do CIOPS e também de uma câmera de segurança de uma floricultura que fica aqui ao lado. Agora a polícia trabalha para identificar os outros suspeitos. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Muito bem, a gente muda de assunto e fala de solidariedade porque hoje a Associação de Pais e Amigos de Down no Amazonas, a APADAM, realizou a primeira feijoada deste ano em um restaurante no Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. Música e muita animação. Feijoada não precisa de muita motivação, né? Todo mundo gosta. Muito boa. A ideia é arrecadar fundos para a construção de uma sede para a associação. Pois sem a sede a gente fica impossibilitado de participar de projetos junto ao Estado e à Prefeitura. E também é o principal, não podemos dar atendimentos, terapeutas que os nossos associados tanto precisam. Paulo César é pai da pequena Stephanie de um ano e nove meses. Para ele, iniciativas como essa ajudam no desenvolvimento das crianças. É um grupo de associados que vem buscando os direitos dessas crianças que faltam muito na sociedade. A APADAM foi criada há cinco anos e atende hoje cerca de 45 pessoas com síndrome de Down. Eles promovem reuniões, palestras e auxílio para tratamento de saúde. Quem quiser doar, é só acessar o site www.apadam.org.br ou ligar no 981 23 6060. Veja daqui a pouco depois do intervalo explosivo encontrado em Feira da Colônia Antônio Aleixo na Zona Leste de Manaus. E ainda, princesa derrota a faste e assume vice-liderança do amazonense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho